Relação ao caso de agressão física e retaxi-tolo, nem bem que envolve membro penitiliano em rua, a soro vítima, Otaviano Stahl, no meu colega e da selo que domingo lorongranulores em tolo, fulang, que o que preocupa inclui o Fórum Organização Sociedade Civil. Fontil considera acto membro penitiliano em rua, no dar acto de violação de direitos humanos. Também, Fontil, o Tribunal aplica prisão preventiva para membro penitiliano em rua, nem bem que comete acto referente, onde assegura processo para o caso referente. Vítima ou identidade, Otaviano Stahl, reta a agressão física, fosse membro penitiliano em rua, nem bem que destaca o serviço posto referente. Fontil considera acto de violação de direitos humanos. E Fontil condena ter tereza atuída, Fontil russo, Ministério Interior, no instituição da PNTL, rode loque processo disciplinar para membro penitiliano em rua, que não tem comete a caso referente. Fontil russo, o Ministério Público, onde se não tem caso crime, rode loque processo penal contra membro penitiliano em rua, refere, não aplica, russo, no tribunal, rode aplica prisão preventiva para membro penitiliano em rua, que não tem comete a acto referente. Baseia no artigo 220, russo, código de processo penal. Além de ne, vítima Octaviano Tal rezeita lori nu, toda membro penitiliano, mas be polícia makhalo agressão física hassoro siram. Tiro Octaviano, nia laia força atu processo caso nebo oin, tambane, nia husso apoio ba fontil, hodi levanta caso nebo oin. Nia, claro, nia husso e tambem, mas bebe, sirakume, sodeno, bauna fila, uma fila, e tabotila, lori nu fila balik, saabam, acabele, maite fila balik, halbiham mam, agora, ame atu lalai, te sirakilona, saketan, abam, ame atliu, drangkado, nem cerca sanitária, da conta dela, e a hati referente, agora, drago, ame movimento, machete, bladim, idane, how big, nem mos, haumos, compreende, temas, temas, espain, se, temas, e temas, e temas, se, temas, tambas, tambas, to, temas, coman, e, tamo, temas, mancari, sarah, e, 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 Minha família, eu quero agradecer a todos que a família consideram que a família não é crime. É uma atitude que a gente tem que ter vida quando a família não é brutalismo e bandalismo. É uma atitude que o público significa que a gente tem que ter vida quando a família não é crime. É uma atitude que a família não é crime. É um atitude que a família não é crime. Antes de nós, penetra a agressão física para o trabalhador na Ingrua, no caso de agressão física envolve membro PNT-Li, rassou o funcionário do saneamento do município de Lí e o mercado TBC não acontece e é fato em quarentena sua e não o sabe. Na polão severo, Clementino Maia, Xemén.